Oi gente, o último vídeo foi sobre o Nesquik, mas eu quero mostrar para vocês também marcas paralelas, porque assim, o Nesquik ele é assim a marca líder isolada de chocolatado né, mas tem esses que é o paralelo que também tem no Brasil né, igual a gente compra o Toddy ou Nescau e tem aquele Santo André né, e esse aqui é um tipo Santo André né, ele se chama Rútica, chocolate, gosto de chocolate, não é tão ruim não, mas não se compara ao Nesquik, só queria mostrar esse review aqui para vocês, esse produto urso, e eu vou mostrar mais coisas que vendem aqui na Rússia para vocês tá bom, até o próximo vídeo galera.